Fala rapaziada, linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Recentemente a EA começou a liberar os overais e a gente foi surpreendido de muitas formas, tanto positivamente quanto negativamente, baseado nos overais de alguns jogadores. Alguns jogadores receberam busts espetaculares, outros jogadores foram nerfados. E o que a EA quer com isso? Qual é o motivo da EA fazer isso? Eu vou tentar falar pra vocês aqui agora o que eu acredito que seja a ideia dela, vale lembrar que essa é uma opinião minha. Caso vocês tenham opinião diferente, vocês podem deixar aí nos comentários, porque alguns stats meio que fogem do que é o real, né? Então vamos começar falando aqui, cara. A gente recebeu recentemente aí alguns jogadores que tiveram down, né, que tiveram up. O último que foi revelado aqui, inclusive foi revelado na hora que eu tava gravando esse vídeo pra vocês, foi o Sancho. Mano, o Sancho com down novamente na velocidade. Com isso o Sancho vai correr só 81, chutar 76 e o passo 82. Vale lembrar que a primeira cartinha do Sancho lá no FIFA 19, prata, era uma carta onde ele corria 85. A carta 78 dele que teve o reajuste de overall lá no FIFA 19, corria 87. E ano após ano eles vêm diminuindo a velocidade do Sancho, não é o que a gente vê dentro do campo, né? Beleza que ele cadencia mais o jogo, mas ele tem um potencial pra correr muito mais do que corre essa carta 81. Inclusive eu pensava que a EA iria fazer com que ele corresse mais por chegar na Premier League, mas não foi o que aconteceu. Só pra que vocês vejam aqui, ó, no FIFA 20 o Sancho corria 88 e no FIFA 21 o Sancho correndo 83. Após ter se transferido agora pro Manchester United, o Sancho veio correndo 81. Então eu vejo que a EA vem diminuindo a velocidade de alguns jogadores. Isso é bizarro pra você que para pra pensar no que esse cara representa dentro do campo na vida real. Mas isso é benéfico pro game quando você para pra pensar e analisar de uma forma mais ampla, tá? Quando você abrange ali o seu pensamento, você vê um ponta desse que tem um overall alto correndo 81. Também outros jogadores com uma menor velocidade, como a gente tem vendo. Outros zagueiros recebendo um boost de velocidade, como a gente vem vendo. O jogo tende, pelo menos na ideia, na teoria, tende a ficar mais equilibrado. Jogadores que tem pouca velocidade no meio campo, vou dar de exemplo aqui o Isco, que é o primeiro que eu tô encontrando aqui, que costa 66. Talvez nesse ano no FIFA 22, seja um jogador que não seja totalmente descartável. Então a partir desse momento que a EA diminui o overall de alguns jogadores, você pode ter certeza que talvez outros jogadores no meio de campo aqui possam ser mais utilizáveis, né? Com isso, alguns jogadores que eram inúteis no começo do jogo, possam ser que tenha pelo menos uma pequena vida útil dentro do game. E aí a gente tem que esperar sair pra dar uma comparada na gameplay. Outra coisa que a EA... Cara, isso é um golpe de mestre, realmente, porque vocês olham o Sancho desse aqui, ó. E é a cartinha ouro dele. Um Sancho com esses stats, ele dá pra EA uma possibilidade muito grande de ser uma boa carta em evento, porque a carta ouro dele corre 81. Vamos falar que sai uma carta dele de evento que ele vai pra 90. E aí eles já colocam ele correndo 88, por exemplo. Dependendo da época do jogo, a galera fica hypadíssima, porque é um ponto à direita da Premier League correndo um pouco a mais do que a carta ouro. Então dá mais opções pra EA gerar um hype. Porque como esse cara tem uns stats bem abaixo, esse cara tem um potencial muito maior pra ser muito melhor do que a carta ouro quando sai alguma carta especial. Outros jogadores que foram muito bufados, né? Zagueiros com velocidade bufada. Quem não viu o Lucas Veríssimo, tá com velocidade bufada. Uh, aqui o Lucas Veríssimo. Vou mostrar pra vocês rapidão aqui, ó. Correndo 81. Outro jogador que ganhou 14 de velocidade com quase 40 anos ali. O Pepe, nem tô ligado quantos anos que ele tem. Mas o bicho já tá chegando ali nos 40, tá ligado? 38 anos, ganhou 14 de velocidade a mais correndo 80. Por que que isso aqui é benéfico pra EA? Porque aí você imagina aqui comigo. Com esse up de velocidade, aconteceu também com o Screener, né? Com esse up de velocidade nos zagueiros, qualquer coisinha que esse cara fizer lá pela Liga de Portugal, qualquer coisinha que o Screener fizer pela Série A, e ele vier como seleção da semana, esse cara já chega com uma carta muito boa. Então, mais hype de mercado, mais hype pra vender FIFA Points, pra galera abrir pack nas quartas-feiras. Então, isso aqui, pra EA, é muito benéfico, porque ela upou alguns jogadores pra dar mais opção também de time, né? Pra não ficar focado só em Premier League, pra cada Liga ter pelo menos ali dois zagueiros com 80 de velocidade. E se por acaso esse cara chega a sair na seleção da semana, ele vai ser um deusinho. Pensa esse cara saindo a carta flashback, por exemplo. Vai ser embrasadíssimo, porque as próximas cartas são baseadas nessas cartas base, né? Que são as cartas ouro. Então, isso aqui é tudo jogada de marketing da EA, pensando justamente em lucrar. Porque quando esses caras saírem na seleção da semana, vocês podem ter certeza absoluta que vai gerar um hype gigantesco em cima desses caras, porque eles vão ser muito utilizáveis dentro do jogo. Uma parada que eu espero que aconteça, com esse down aí que a EA deu em alguns jogadores, é que nesse ano a gente não tenha jogadores tão apelões no final do jogo. Porque esse ano, cara, bateu o recorde de jogadores total stats. Acunha, Verratti, Renato Sanches. Mano, esses jogadores eram muito apelões no final do jogo. Então, eu espero que com essa diminuída ali nos stats, começando a jogar, que a gente chegue no final do jogo com jogadores, pelo menos, se representando ali, lembrando um pouquinho da realidade, né? Os jogadores não podem ser super mutantes, porque quando chega no final do jogo, mano, é triste a gameplay. Porque se você errou minuciosamente ali, ó, um erro minúsculo, você vai levar o gol, porque os caras são muito bons. Então, eu espero demais que com esse down que a EA deu ali em alguns jogadores, principalmente nos jogadores que são mais, né, mais jogáveis, que esses caras levem, né, essa mesma ideia de upando devagarzinho, né? Não abusar demais do up. Pra quando chegar no final do FIFA, cara, a gente não tem essa enxurrada de jogador como foi no FIFA 21. Porque eu acho isso muito bizarro, de ter essa quantidade gigantesca de jogadores. Eu acho legal dar a opção de zagueiros, de outra liga, atacante de outra liga, isso é bem interessante. Mas a gente sabe que ela não fez pra ser interessante pra gente. A gente sabe que ela fez pra poder vender mais pacote quando esses caras saírem na seleção da semana e cards especiais da mesma forma, tá? Então, o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades do FIFA 22. Tamo junto de mais. Aquele abraço é nóis. E eu fui.